Então, Ciro Alencar, pré-candidato a prefeito de Terezina pela solidariedade? Com certeza, desde o início de um ano que a gente já vem propondo e essa pré-disposição, obviamente, de disputar a prefeitura de Terezina. E aí nós abrimos entendimento, diálogo com alguns partidos, mas de repente a base do meu partido começou a me procurar. Eu cito aqui o vereador Major Paulo Roberto, que é um homem que representa lá na Câmara Municipal da Capital a grandeza do meu partido. Por que não? Vereador, fundador do partido, outros movimentos sindicais de base do solidariedade me procuraram para que eu fizesse o quê? Colocasse o meu nome à disposição da cidade. E o meu nome está aqui posto. Por que não? Sou pré-candidato pelo partido do qual estou afiliado à prefeitura de Terezina. Só abrimos, inclusive, daquela ação contra o solidariedade? Olha, a ação na justiça, ela tem entendimento a qualquer momento. Eu não estou aqui querendo utilizar uma ação para melhorar a minha vida pessoal. Ali foi um dano de reparação causado por fofoca feita pelo ex-presidente desse partido aqui no Piauí, outra pessoa, a nacional, que combinou com a minha excursão. A justiça me retornou, eu continuei filiado no meu partido e acordo em ação judicial, ela pode ocorrer a progredamento. Estou disponível para o bom entendimento com o meu partido, não só no campo político, mas até no campo da ação também. Por que não?